Aqui temos uma ressonância em 3D, que chique, né? Uma coluna vertebral de um ser vivo, de verdade. Veja como a base dessa coluna é imensa, a região lombar, apoiada nesse sacro. Não se esqueça que estamos falando de uma coluna de verdade. Ela apresenta, sim, alguns problemas. Os discos lombares estão muito abertos aqui perto do sacro. Mas não importa, ela é imensamente sólida. Vamos subindo para a região dorsal, onde você já vê os pedaços das costelas. E é menos largo que a lombar. Por isso que nós respiramos e flutuamos no nosso tronco, com as nossas costelas. Em seguida, nós vamos para a região do pescoço, a região cervical. Veja como as vértebras são mais estreitas. Nessa pessoa, existe algum certo achatamento no pescoço. Porém, o pescoço é a zona, devido à espessura mais estreita, mais móvel de toda a coluna vertebral. E, por isso mesmo, a necessidade de precaução. Agora veja, seguindo essa coluna, isso parece uma nave espacial flutuando como um planeta no nosso universo. E que sofrimento que é possuir uma coluna. Por que sentado nós a achatamos tanto, sufocando os espaços existentes entre cada vértebra? Vamos ver, então, como se forma essa coluna. Ela possui os corpos vertebrais, que aqui estão bem visíveis. Esses corpos, traçando uma linha por eles, vai, então, formar uma coluna de três curvas. Vamos ver como essas três curvas se desenham. Aqui, temos, então, a curva cervical, a curva dorsal e a curva lombar. Colocamos esse homem em pé. Olha que maravilha! Aqui, eu vou traçar as linhas de força que fazem essa coluna se verticalizar.